De volta com o Vale Urgente, olha, eu gosto desse tipo de coisa que eu vou falar aqui, mas bem cuidado, claro, né? Tinha uma época aí que eu tinha um, dois, três, quatro, tinha quatro Fuscas. Eu gostava de... agora não, né? Hoje eu tenho, de antiguidade, de raridade, eu tenho uma caminhonete, cabine dupla. É o meu xodó. Não vendo, não dou e não empresto. Aliás, faz tempo que eu não ando com ela, mas é muito bem cuidado, né? É zero, né? Não é zero tirado agora, mas é conservada pra caramba. Tô falando isso porque a Polícia Rodoviária Federal flagrou na segunda-feira uma caminhonete com mais de 40 anos trafegando pela rodovia Presidente Dutra. Mas que mal tem isso, Tony? O veículo, olha aí, ó, essa caminhonete, olha, é linda, hein? Tem gente que fala, ah, mas que isso, Tony, isso aí restaurado vale uma nota legal. A minha é da Ford, essa é da Chevrolet. A minha é da Ford, mas a minha é um preto Onix. Você pode pentear o cabelo ali no brilho. Essa já é uma Chevrolet. Mas qual o problema, Tony? Bom, trafegando pela rodovia Presidente Dutra esse carro aí. O veículo foi fabricado em 1972. Apesar de estar com a documentação em ordem, apresentava várias irregularidades. O motorista que usava o veículo, aliás, ele tinha esse carro, né? Para fazer a recolha de entulho, papelão, era o ganha-pão dele. Ele recebeu várias autuações por conduzir a caminhonete sem equipamento obrigatório, com um defeito no sistema de iluminação e em mau estado de conservação. Então, foi preso uma raridade dessa daí. Foi apreendido uma raridade dessa, né? E olha, é só restaurar. Isso fica lindo, gente. Tem gente que eu curto, eu gosto. A minha, oi? A minha é um espetáculo. Tá lá no gás do japonês, tá guardado lá no gás do japonês. Cabine dupla, ar-condicionado. Estilo essa daí, só que é da Ford. Motor MWM, uma raridade, uma teteia. Mas é conservado. Você não pode andar realmente com um carro desse, sem iluminação, que você põe em risco a vida dos outros. Os policiais fizeram a coisa certa. Pena que é um carro bacana, tem que retirar ele, né? E vende para alguém, hein? Barato, para restaurar. Dois homens. Curtaram uma loja de roupas no shopping de São José dos Campos ontem à tarde. O prejuízo estimado é de 3 mil reais. Os homens teriam se passado por clientes e furtado as peças de roupas, enquanto a vendedora ia buscar uma mercadoria, provavelmente no estoque. É ridículo isso, né? Quando a dupla saiu, pasmem os senhores telespectadores, o dispositivo antirroubo da loja não apitou. Mas como assim? O que leva a crer que os bandidos tinham ali uma embalagem, sei lá, um anti-detector de, sei lá, um isolante, alguma coisa nesse sentido? Isso que vai ser investigado agora, né? E o que acontece? Ninguém foi preso até agora, e o que eles levaram devem estar usando. Às vezes você vê o sujeito usando, andando aí todo elegante, bem alinhado, e o sujeito tá aí roubando. Não estou generalizando, viu? Mas é a pura realidade. Gente, gostaria de falar mais, é o meu jargão, né? Eu gostaria de ficar mais com vocês, mas o nosso tempo não dá. Então, hoje eu quero fechar aqui com a seguinte frase. Quer arrumar guerra com alguém? Você não precisa ser inimigo pra isso. Basta falar a verdade. Vem aí o Falando Nisso, Consolante Moraes, e se Deus permitir, a gente volta amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri